Olá, minhas amigas e meus amigas, minhas amores e meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Por incrível que eu pareça, hoje eu estou na sala. Normalmente eu estou na cozinha, mas eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a minha filha Dominique. Ela está fazendo um curso de maquiagem artística e hoje ela está aqui para mostrar para vocês a maquiagem que ela fez. Ela mesmo, é uma auto maquiagem. Ela mesmo que fez, tá? O curso não é de maquiagem artística, mas toda semana a professora dá um desafio. E o desafio dessa semana foi a make artística de Halloween. E é esse o resultado. Falo o que vocês acharam nos comentários. O que vocês acharam dessa maquiagem artística da minha filha Dominique? Com o tema de Halloween. Cada semana é um tema diferente, né? É. Cada semana ela manda uma make para a gente reproduzir. E essa semana ela deixou a gente escolher porque o tema é Halloween. É. O que vocês acharam aí, gente? E para quem está nos vendo a primeira vez, o meu nome é Eva, desse canal Garrafas Decoradas Verso Meio Ambiente. Nós moramos aqui na cidade de Ipatinga. Quem gostou desse vídeo, curta e comente. Se achar por bem, compartilhe. Acione o sininho que quando a gente postar vocês ficam sabendo. Sejam notificados. Deus abençoe vocês. Beijo! Beijo!